Olá, amigos do meu canal no YouTube. Galera, como é que vocês aprenderam a falar português? Será que vocês foram para a escola, abriram livros, aí aprenderam a falar? Tudo bem, você pode dizer que você aprendeu as regrinhas na escola e tudo mais, mas você aprendeu mesmo a falar falando, ouvindo, conversando com as pessoas, falando errado no início, falando coisinhas bobinhas que seus pais provavelmente riam. Então, é da mesma forma que a gente deve aprender inglês. Então, quando eu penso nisso, eu lembro que na escola o ensino de inglês é muito absurdo, pelo menos na escola que eu estudei. O ensino era focado em você aprender a ler e escrever, a prova era sempre escrita. E como é que a pessoa vai ler, vai escrever, se a pessoa não fala, não escuta? Tudo bem, alguma pessoa aqui ou acolá gosta de assistir filmes em inglês e tudo mais, mas não é o suficiente. Então, com esse pensamento de que a gente precisa conversar com as pessoas para poder fixar o vocabulário, para poder se acostumar com as regrinhas, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma ideia. O uso do Skype para você se comunicar, para você falar inglês, para você treinar. Eu estava procurando algum aplicativo onde existisse a possibilidade de ter um contato com algum nativo para você treinar o que você já sabe ou o que você está estudando ali de inglês. E buscando isso, eu encontrei um aplicativo chamado Cambly. Acho que se pronuncia assim, eu não tenho certeza. Mas é um aplicativo que você pode conversar usando o Skype com um nativo que está ali para lhe ajudar. E eu achei sensacional. É uma pena que você tem que pagar. Mas eu achei que nem é tão caro assim, não. R$9,99, quase R$10 por meia hora, por exemplo, de conversa com um nativo. Isso é muito bom. Se você pode pagar, eu acho sensacional. Mas se você não pode pagar, ou se você não quer pagar, tem também outros aplicativos. Tem um que agora parece que é Let's Talk, se eu não me engano. Eu vou botar uma imagem aqui na edição desse vídeo, que também foi bem legal. Você vai pesquisando assim, pelo mundo. Até se você quiser aprender outros idiomas, tem um mapa lá. Aí você vai dando zoom e tal. E você chega naquele país. Por exemplo, na Coreia do Sul. Tem muita gente... Na China, por exemplo. Tem muita gente interessada em aprender inglês. Então, se você for falar inglês com chinês, pode ser uma experiência bem interessante. Eu já conversei em inglês com uma menina chinesa. E foi bem legal. Porque se a pessoa só fala chinês e está aprendendo inglês, você só fala português e está aprendendo inglês. Então, a interseção ali é inglês. Então, vocês vão se comunicar em inglês. E essa vai ser a única forma. No entanto, vocês podem compartilhar elementos da cultura, conversar sobre o que aquelas pessoas pensam dos acontecimentos que estão acontecendo no mundo. e o acontecimentos que estão acontecendo. Então, é isso. Tem outro aplicativo... Não, tem um site chamado Speaking24. Speaking24. Que, basicamente, você entra lá, tem um chatzinho, né? Chat, eu não sei se é chat, se é chat, não importa. É uma conversa lá de texto. Você bota lá seus dados, seu ID no Skype. E você também pode falar com outras pessoas e iniciar logo uma conversa pelo Skype para treinar inglês. É muito bom. Muito bom. Isso é muito importante. É uma pena que eu passei um bom tempo depois que eu terminei o curso sem praticar e tal. Mas com ajuda, assim, de pessoas para você conversar, praticar, é muito bom. Acho que eu já expliquei o que eu queria explicar. Essa é uma dica. Esse vídeo é mais uma dica de como você aprender inglês, como você praticar online. A dica é usar o Skype. Meus amigos, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.